Eu sou o Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo de Devil May Cry 5 Basicamente é um guia de combate mostrando para vocês os principais movimentos e alguns combos aí derivados desses movimentos para que você possa entender a mecânica de combate desse jogo, beleza? Espero que vocês gostem, quem puder dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube E sem mais delongas, vamos para o vídeo Bom galera, a primeira coisa que você precisa saber é que com RB ou R1 no Playstation você vai ter o sistema de mira dos inimigos Então isso é mais para ter o controle, quando tem vários inimigos na tela, basicamente apertou e é isso Eu quero falar primeiro do ataque corporal, que é o ataque básico que a gente tem, o ataque com o triângulo Então você apertou o triângulo uma vez é um ataque, duas vezes é outro E tem um combo quatro vezes que já é mais interessante, já vai dar um ataque mais forte, beleza? Esse é o combo básico que a gente tem da espada e isso é um ataque corporal Já um ataque à distância com o revólver, você aperta X e vai dar um tiro normal Você segurar o X por um tempo, vou apertar aqui Segurou por um tempo, você vai ter três tiros fortes carregados, tá vendo? Já é bem mais interessante, então enquanto você está andando ali, já vai carregando com o X Que você vai conseguir um dano muito mais legal nos monstros Aí beleza, esse é o básico Outra coisa interessante, quando tem muitos inimigos ou quando está enfrentando um chefe Sistema de esquiva, você vai mirar e apertar A No Playstation seria o X Então você mirou com RB Usou ali o analógico da esquerda, o LS Ou L3 Vai apertando o A no Xbox ou o X No Playstation você vai se esquivando Então se o boss estiver dando trabalho, estiver dando ataques corporais de frente Você vai usando essa esquiva aqui E desferindo os ataques padrões, né? Outra esquiva que a gente tem é Você, enquanto está mirando no inimigo, vai apertando para trás e A Vai dar dois saltos aí, ó E ele vai pular para trás, pode evitar vários ataques também Beleza? Um outro ataque legal que a gente tem é Você vai chegar no inimigo Está mirado aqui Apertar para baixo e Y Você vai jogar o inimigo para cima, ó Isso é bacana pra caramba, ó Apertar para baixo e triângulo Pum Aí você pode dar outro combo no inimigo enquanto está no ar, tá vendo? Então mirou com RB Apertar para baixo e triângulo Pum Aí você pode emendar outros combos no alto Dando tiro, por exemplo Ó, vamos lá Acabei dando um outro ataque aqui Ó, atacou, atacou Dá tiro Pum Se você tiver com o tiro carregado, pode dar tiro carregado no ar E assim você vai emendando outros combos Então é esse ataque de jogar o inimigo para cima Bacana pra caramba Pode ser bastante utilizado também Outra mecânica bacana que a gente tem é Você mirou no inimigo com RB ou R1 E apertou ali o B ou bolinha aí no Playstation Ele vai jogar uma espécie de... É como se fosse uma corda Uma corda Ele traz o inimigo para próximo dele Você pode já emendar os combos Então é uma forma até de você ganhar tempo, né? Você está aqui, por exemplo, no ar Tá, mirou Ó Pum Já jogou o cara Começa a combar no ar mesmo Então essa mecânica pode ser utilizada Tanto no chão Quanto no ar Tá ali pulando, ó Já pega o cara, bate no ar E continua os combos Mesma coisa aqui Pum Continua batendo E assim por diante Então Essa mecânica Vai ser bastante utilizada nos combos Aí a gente tem uma outra coisa Quando você aperta L2, ó Ele começa a dar um charge na espada, ó Começa a sair fogo, tá vendo? Então você vai fazendo isso O máximo Até ele preencher aquelas chamas ali Do lado esquerdo Feito isso Basicamente a gente vai Vai ter uma melhoria daqueles ataques básicos Que a gente já fez Então Se eu mirar aqui agora, por exemplo E apertar pra frente E triângulo Olha o que ele vai fazer Um ataque muito mais forte Isso porque Eu tava com a carga da espada Então vamos fazer aqui de novo Vamos recarregar a espada Agora a gente vai utilizar aquele ataque De jogar o inimigo pra cima Com a espada carregada Ó Olha que brutal É muito massa Você tem melhorias nos seus combos Quando a espada está carregada Beleza? E basicamente pra estar carregando a espada É ficar apertando Você aperta L2 e segura um pouco Ele dá uma certa explosão, tá vendo? Você vai apertando e soltando E segura um pouco Aperta um pouco e segura E ele vai E faz Essa carga Então Isso é legal demais E vai garantir aí Um dano muito maior Enquanto você estiver na batalha Quando estiver jogando contra o boss Quando tiver uma área Cheia de inimigos Isso aí vai ser muito prático Muito rápido Quando você tá batendo Você pode ir atirando em outros Então nada te impede De ir mixando as duas coisas Você pode bater e atirar ao mesmo tempo Tô aqui no ar Batendo nesse cara aqui Por exemplo Deixa eu pegar um cara aqui Tô batendo nele E atirando em outros Ao mesmo tempo O jogo te permite isso E é bem utilizável Você vai conseguindo aumentar O seu ranking ali De ataques O seu ranking de combos Outra mecânica legal É essa do bracelete Que a gente tem aqui Então a gente No momento Tá usando o bracelete Overture Basicamente Esse bracelete Ele dá ataques elétricos E isso vai variar Se o inimigo tá no chão Se ele tá no ar Então a gente pode utilizar Por exemplo Esse ataque no chão Ele vai dar Esse poder aí E ele meio que é um ataque É um ataque diário Também Você tem vários inimigos juntos Vai pegar em todos E é bem eficiente E a gente tem esse ataque também Que pode ser feito aérea Então Jogou o inimigo pra cima Pum Ataque ele no ar Você vai conseguir também O dano ali E o dano é variável Se tá no ar Ou se está no chão Isso vai variar também Para o tipo de inimigo Beleza Então basicamente Apertando o B Sem estar na mira Você vai Sem estar segurando a mira Você vai utilizar Os ataques Com o bracelete Beleza Agora tem um outro detalhe Se você apertar o B E segurar Quando começar a ficar eletrificado Você soltar Ele vai dar Um ataque mais forte Porém Gasta o bracelete Essa é a diferença Tem uma outra mecânica também Que serve pra você Evitar um ataque específico Quando o monstro Vai te acertar Você aperta O LB No caso Ou o L1 No Playstation Você utiliza O O bracelete De forma que Você acerta o monstro E evita o ataque Por mais forte Que seja o ataque Você consegue evitar Gastando um dos seus Braceletes O outro bracelete Que a gente tem Aqui na demo É o Gerbera Basicamente O que ele faz É ele dá Uma espécie De Ataques Acrobáticos Ele também Ele dá Uma espécie De onda Como se fosse Uma onda De pressão Que também É bem forte Você pode utilizar Se tiver vários inimigos Juntos E você pode utilizar Isso de forma Acrobática Se está enfrentando O chefão Por exemplo O chefão da demo Você utiliza Isso aqui Na hora que ele está Vindo te atacar Você percebeu Que ele está Fazendo movimento Você já Se antecipa Esse movimento É para um local Onde você não vai Tomar o dano Beleza? Então É um ataque Também de reposicionamento Outra coisa legal Se você segurar O B Com esse ataque Aqui Quando você gasta O cinturão Quando você gasta O bracelete Quando ficar Com os raios Ali Você solta O B Que é o momento De ativação Do bracelete Aí você solta O poder especial Porém Você gasta O bracelete Então Tem esse porém Aí É forte Para caramba Mas não é infinito Assim que você Usa o poder Mais forte O bracelete Acaba Quebrando Você fica sem ele E basicamente Essas são as mecânicas De combate Do Devil May Cry 5 De resto É treinar bastante Começar A fazer As várias Combinações Possíveis De todos esses elementos Típico Dos jogos Hacking Slash Você consegue Vários roadmaps Várias rotas De combo Diferentes E basicamente Esse vídeo Aqui era mais Para trazer Um pouco Para vocês Essas mecânicas Tanto Do gameplay Básico No chão No ar A mecânica Da espada E também Do bracelete Eu espero Que vocês tenham gostado Quem gostou Se puder Dá aquela voadora De dois pés No like Para ajudar Aqui no youtube Se você não é inscrito Fica o convite Para se inscrever Se você já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Para receber A notificação De novos vídeos Deixa aí nos comentários O que você está achando Do Devil May Cry 5 Gostou da fluidez Do combate Gostou aí Das mecânicas De combate Desse novo jogo Deixa aí Eu gostaria de saber A opinião de vocês Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu Fui Tchau